Você já ouviu falar em reduflação? Reduflação já tem vagamente o que é, mas não certeza. Eu não sei não, não compreendo o que é isso não. Não. Você certamente já foi ao mercado e percebeu que a embalagem de algum produto aparentava estar menor que de costume. Esse fenômeno, que muitas vezes passa despercebido pelo consumidor, se chama reduflação. Essa medida é uma forma de empresas, especialmente as do gênero alimentício, contornarem a inflação, encolhendo as embalagens dos produtos ou trocando a sua substância por uma de menor qualidade, mas não deixando de cobrar o mesmo preço ou até mesmo o mais caro. Um dos exemplos mais notáveis da reduflação no dia a dia foi a chegada desse produto às prateleiras dos mercados brasileiros, a mistura láctea condensada. Muito semelhante ao leite condensado, o produto parece ser mais atrativo por conta do preço menor. No entanto, o segredo do valor é desvendado assim que o consumidor chega em casa e percebe que o que foi comprado não se trata de leite condensado genuíno. Já não basta mais ficar de olho só no preço, mas também no volume e na composição. O doutor Jeffrey Dickinson, professor de economia na American University, nos Estados Unidos, conversou com a nossa equipe a respeito do fenômeno. Em tempos economicamente desafiadores ou períodos de alta inflação, as empresas têm de encontrar uma forma de reduzir os seus custos de modo que possam se adaptar às mudanças das circunstâncias econômicas. Uma das maneiras pelas quais as empresas podem fazer isso é reduzir o tamanho dos produtos que vendem nas lojas. Vamos imaginar uma empresa que vende uma barra de chocolate que custa 2 dólares e 50 centavos de produção por um preço de 3 dólares. Agora imagine que os preços estão subindo, mas a empresa não quer alterar o preço do chocolate. Então reduzem o tamanho dessa barra para 200 gramas, mantendo o preço em 3 dólares. Dessa forma, ela ainda está gerando o mesmo lucro, mas mantendo o preço mesmo em relação ao aumento geral. A razão e a motivação para essas empresas fazerem isso é que os consumidores são muito sensíveis às mudanças de preço. E assim, elas preferem reduzir o tamanho de 250 para 200 gramas, em vez de aumentar o preço de 3 dólares para 3 dólares e 50 centavos. Como o estado de Rondônia está no meio da distribuição de renda do Brasil em relação aos outros estados, então os habitantes de Rondônia sentirão essas mudanças de reduflação de forma mediana, enquanto a população de outras áreas, onde a renda é mais alta, sentirá menos as mudanças da reduflação. Já os estados mais pobres serão os que mais sentirão os efeitos do fenômeno. De acordo com dados da consultoria Roros, o sabão em pó, que custava R$ 15,00 por 1,100 gramas em 2022, passou a custar R$ 19,00 por 1,00 em 2023. Já o chocolate, que custava R$ 15,00 por 160 gramas, passou a custar em média R$ 16,78 por 143 gramas, reduzindo assim 14% de seu peso. Economistas indicam que a reduflação é uma realidade que veio para ficar, afetando não só o nosso bolso, mas influenciando a economia de diversos países pelo mundo inteiro.